Fala moços, bom dia, beleza? Hoje a gente vai começar aquecendo a voz, né? Esse vídeo é pra você que vai ou cantar, ou treinar, fazer qualquer coisa do tipo. Vou deixar aqui nos comentários que cada exercício vai ter um minuto certinho, beleza? Mas o lance é você me acompanhando e eu vou fazendo aqui, beleza? Resumindo, me imita. Só me imita. Fechou? Vamos lá? Água é importante, tome água, pacas, não só durante o aquecimento, mas também durante a semana. Você tem que ser um cara hidratado ou uma ser humaninha hidratada, fechou? Vamos nessa então. Vamos embora. Relaxa os ombros. Nossa, nossa. Estou estralando tudo aqui. Beleza? Vem comigo, vem comigo. Vem pro baixo. Pra cima. Agora ombro. Fechou? Nossa. Beleza? Corpo pro lado. Corpo pro outro. O que que isso é importante, mano? Teu corpo tem que tá relaxado, beleza? Quanto mais relaxado, mais fácil fica de fazer as coisas, tá ligado? Bem mais fácil. Nossa. Meu pai amado. Aê, boa. Fechou? Dá uma colocadinha na mão no pescoço aí, pra ver se tá tudo relaxado. Dá uma despreguiçada. Dá uma despreguiçada. Beleza? Beleza? Respira fundo. Respira fundo. Agora a gente vai começar umas escalas aí, beleza? Lembra do voz de Mickey? Vou fazer o novo vozinho de Mickey, tá? Sempre com leveza. Joga no palato. Beleza? Vou botar na guta de novo. Vibração dos lábios agora. Vibração dos lábios agora. Vibração dos lábios. 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 Beleza Agora a gente vai Palato mole agora A gente vai ganhar lá atrás Deixar relaxado Na hora que você subir no agudinho Você faz a vozinha do bico Um pouquinho tenso Espera aí Senti aqui Cheguei na nota leve Essa aqui é a sacada Agora a gente vai no lululô Subi nota aguda Você já muda pro Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Um pouquinho de tensão Mais uma vez Bem mais leve agora Beleza, fechou? Onde não vê-se? Sente o apoio Agora a gente vai fazer o ai 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 O ai 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 é muito bom O ai 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 O ai 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 O ai 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 O ai 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 Vou de peito Agora man가락 Beleza, agora Agora é o lance do monge Agora é a nota aguda para grave Paulo alto Lí lê lá lô lú 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 Lí lê lá lú Agora é o que eu mais curto Eu dou Liu Kang A gente vai fazer o... Sabe quando ele dá aquela voadora? A gente vai fazer do grave Câmera lenta, tá ligado? Vou adorar neles Vou aumentar a nota aguda Mais agudo Relaxado Dá umas falhadinhas Dá uns agudinhos que dá umas falhadas mesmo Tá vendo? Agora não falhou Faz meio como se a gente estivesse segurando o ar, tá ligado? Agora a gente vai pra falso-chord, hein? Né? Então vai fazer o seguinte Isso é muito louco Ó Finge que você é um cara dormindo de domingo, assim? Tá ligado? Com a pessoa que almoça e tá começando a dormir E dar aquelas cochiladas e dar aquelas roncadas meio esquisitas Então vai fazer o seguinte Tá ligado? Ó Beleza Beleza Sente vibrar aqui Beleza 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 Também que eu não tô soltando muito forte Só tô deixando a vibração acontecer, né? Beleza Agora eu vou colocar um I I, I, I Sempre lá no palato Beleza 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 Agora eu vou abrir espaço Vou fazer I, A Beleza Beleza Obrigado Beleza Beleza I, 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 I Agora a gente vai fazer A, E, I, O, U Beleza? Está um pouco tenso, calma A, E, I, O, U De novo A, E, I, O, U Beleza? Mais uma vez A, E, I, O, U Agora a gente vai fazer o ble, ble, ble Só que com um falso corte, tá? Bleh, ble, ble, ble Nessa intensidade Bleh, ble, ble, ble Está vendo que é a mesma intensidade que eu fiz Bleh, ble, fiz no Bleh, ble, ble Bleh, ble Bleh, ble, ble Tá ligado? Bleh, ble, ble Beleza? Fechou Agora a gente vai pra Fryscreen, beleza? Fryscreen A gente vai pegar Entrar na vozinha e começar a quebrar ela Certo? Então não sei o que a gente vai começar com a corda vocal leve A corda vocal leve é com O bendito do Mickey, o falsete Beleza? Relaxa, respira Beleza? Mais uma vez A modifier A jednak Isra A 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 B O timbre vai começar a vir. Parece uma máquina de dentista, aquela que rouba a baba da sua boca, tá ligado? Então essa é sacada, esse é o timbre bacaninha pro fry screen, né? Agora a gente vai fazer o blé. Blé, 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 blé. Blé, 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 blé. Normal, acontece. Fechou? Então, aí o que a gente vai fazer? A gente vai começar a prolongar, aumentar um pouquinho a impostação. E mudando o shape da boca, tá ligado? Mais uma vez, relaxa, respira Fechou? É isso, basicamente é isso Tá aquecido, óleo do pau, é nóis